Música Já tava ligado né Vai ser foda de levar mano Assim Confio em mim de resto não boto minha mão no fogo Já acreditei na pureza mas da sujeira do jogo Me decepciona um pouco Mas humanos são humanos Subterfuge de quem é quem Ouvi meus manos Jutei meus planos Olhei nos olhos Marquei os cornos Se eles enganam quem Quem quiser não a mim Não, dessa vez não Sei o que eles desejam E é bom que todos eles saibam Independente de quem sejam Mas também sou eu vejo Tudo me trouxe visão Todos os dias Pazam bons ou ruins Como se vão Só para os garotos dos homens O tempo voa sem parar E o mundo é igual prostituta Tem que receber paga Eu quase nunca tenho um plano Eu nem preciso Algumas vezes até planejo Mas geralmente eu improviso Seja lá o que for vencer Realizo o destinado Já que as quedas me ajudaram a subir Muito obrigado Mandei obrigado com esse mundo sim Fui abrigado no meu próprio fim Hoje acredito em dar que foi assim Muito obrigado Muito obrigado Mandei obrigado com esse mundo sim Fui abrigado no meu próprio fim Hoje agradeço em dia que foi assim Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Aí Hoje eu olhei pro céu e vi que é tudo uma ilusão Cansado de tentar entender, entendi que nada Envolva os seus anéis, frio com os dedos Eu destaquei o médio, levantei eles Entendem tudo, eu tô ligado de seu sense Silenciei para lhe chavar, máquina nos pensamentos Igual o vento, eu tô ali, tu sabe, mas não tá me vendo Eles nem viram, mas eu tava com a minha espalha Junto a falácia dessas putas e meia dúzia de canalha Por migalha, por migalha, mas aí Pela hora, o bagulho é doido, tipo rir Agora depois chora, tipo fora Fiz amigo aberto na real, se fosse tudo diferente Teria o mesmo final, sou dobro de potencial Com só metade das chances Ainda joguei tudo fora, mas só tem o último lance E agora fora de alcanço Então eu devo agradecer, porque a vitória é só agora Dos que não aceitaram perder A vitória é só agora De quem não aceita perder, irmão E eu não aceito E ninguém aqui tem que aceitar perder, certo, mano? Nós quer vitória nessa porra Ai, foda-se Todo mundo nasceu pra ser vencedor Todo seu Mr. Break Era uma vez na Zona Norte, ainda me lembro Sou longe, moleque de bobeira, início de novembro Os skates, as minas brinham sem taça Algumas coisas nunca mudam, porém outras Todo o tempo passa e passa rápido demais Pensando bem foi louco, nada era problema Nós vivíamos bem com pouco em pouco tempo Com a maioria já naquele pique, né, irmão? Virando homem, ritmo do mundão E eu queria fazer som É, voa sem ter asa Música, minha terapia Faz briga dentro de casa Peter Pan cresceu É, rago nunca vai cobrar A vida aprende mais com os outros Se não tem ninguém pra te ensinar A vida tá aí, mas eu só pegar Cê quer ser o quê? Não basta falar Vários caindo e poucos levantando Você por você, tu não pode falhar Antes eu enxergo quanto as ruas me ensinaram Quanto o rap me levou Além das merda que falaram Poxa outras costas de mercúrio iluminando Eu sei que as ruas não falam Mas se falasse a ser rimando Entra pra velha pista Vários se perdem Por medo, por vício, por dedo Apontando por lugar errado Esse escoicedo Permaneci na minha loucura De rimar e crescer Você perrengue algumas vezes Mas não quis perder Hoje eu consigo ver Que todo sublúdio é inspiração Realidade é missão Com o tempo se aprende a lição Nego, tu pode ser quem tu quiser É, viver aqui só barba é nossa fé É, é, no São Gonçalo Tu sabe qual é O São Gonçalo tá em casa ou não tá Nós é subúrduos sim de coração Aí, e não tem papo de coitado não Viver aqui só deixa nós mais fortes Era uma vez na Zona Norte Quem já chorou sabe o gosto de cada lágrima caída Cada triste despedida Cada dor não resolvida A vida às vezes é foda de aguentar Mas é preciso ser mais forte mesmo Quando a fé já não tá lá Ser brabo pra honra Seu sangue derramado Meditar concentrado Vendo o céu avermelhado Fica focado pelas ruas Como um monge MC Vitória É, aguenta a porrada da vida e não desistir É, aguenta a porrada da vida e não desistir E ai que oTAKE É, eu sei as должен ser mais forte É, eu sei a gente É, às vezes